e aí ó igual de qualidade aqui ó a carne aí ó sucesso papai cuida é show tá acabando tá acabando a melhor carne da Itapoca é aqui ó melhor carne da Itapoca hoje cearense é um sucesso aqui tem a carne de bora a carne de porco a carne do sol ó a carne do sol aí ó bota quente Tostão tá bom bota quente Tostão hoje ele tá trabalhando aí arrocha arrocha chefinho arrocha bota quente Tostãozão tu é o cara o melhor figurino Itapoca aqui ó batendo recorde de venda carne de boi cearense da hora é aqui o quilão é um sucesso é um sucesso é show cuida é show papai